Olá alunos, então sejam novamente bem-vindos a essa nossa unidade 3 da disciplina. Vocês já tiveram um primeiro contexto com a professora Zoraide, em que ela fala um pouco a respeito da gestão da inovação, das propostas que são estruturadas a partir de problemas, então vocês conseguiram observar que esse nosso curso, principalmente essa nossa disciplina de métodos, ela é um pouco diferente das disciplinas que habitualmente a gente trabalha numa graduação, numa pós-graduação, num mestrado, num doutorado, em que a gente segue alguns métodos, seja quantitativo, seja qualitativo, com um critério diferenciado a partir daquela postura de pesquisa que a gente assume. A ideia do curso, ele está muito mais voltado a gente identificar os problemas, seja de gestão, seja problemas em relação a um produto, a um serviço, que são inerentes aos parques tecnológicos, ou as agências que vocês estão ligados, que vocês trabalham. Então a ideia da disciplina foi justamente vocês identificar esses problemas e aí então propor as propostas de vocês, seja uma proposta de melhoria do processo de gestão, seja proposta, por exemplo, de uma nova patente, de um novo produto, enfim. o que vocês identificarem dentro dos parques de vocês, dentro dos ambientes, dentro das agências em que vocês estão ligados. Isso gera uma pequena diferença quando a gente fala de método. Então vocês puderam observar dentro dessa unidade 3 que a gente está assumindo uma postura qualitativa. Qualitativa. Por que disso? E aí eu deixei também, a gente acabou deixando com a professora Zoraide, dois livros dentro dessa unidade 3 que fala justamente de elaboração de projetos, de método quantitativo e método qualitativo. Naquele padrão normal que a gente encontra aí nos cursos, nas instituições. Mas especificamente para esse curso a gente acabou dando uma ênfase muito maior na pesquisa qualitativa, né? Claro, se alguém de vocês sentir a necessidade de ir para uma pesquisa quantitativa, a gente vai trabalhar caso a caso. Especificamente, nós como professores estaremos acompanhando vocês individualmente daí, instruindo como seguir por esse método quantitativo. A ideia do método quantitativo é a gente ter uma representatividade do todo, né? Então eu preciso ter amostragens, amostragens significativas. Como a gente está muito mais interessado em identificar problemas no local de trabalho de vocês, nas agências de inovação de vocês, ou especificamente propor uma nova patente, um novo produto, que é muito mais um estudo de caso, a gente se volta então para um método qualitativo. Dentro do método qualitativo, a gente tem possibilidades de pesquisa, né? Classificações de pesquisa. Uma delas é a chamada pesquisa participante. Então, dentro de qualquer pesquisa, o pesquisador, ele acaba se envolvendo com o objeto pesquisado. Então, a pesquisa participante é justamente isso. É você como pesquisador, quando você está, imaginem vocês aí dentro do ambiente de trabalho de vocês, não tem como vocês serem neutros no momento em que vocês estão levantando as informações, coletando os dados. Vocês acabam, de certa forma, se relacionando com o seu ambiente de trabalho e a forma que vocês fazem as perguntas vai influenciar nas respostas. Então, a pesquisa participante, a gente diz que nós, como pesquisadores, a gente é parte, a gente participa daquele meio e, de certa forma, a gente acaba gerando uma espécie de influência nesse nosso entrevistado, nesse momento de coletar. A grande questão da pesquisa participante, que vai diferenciar ela da pesquisação, é que aqui na participante a gente não propõe mudanças. A gente simplesmente observa e coleta os dados para fazermos as nossas análises. Então, eu imagino, por exemplo, se alguém for criar uma proposta de melhoria de um processo de gestão, pode observar como que a agência de inovação ou o local, eu estou me referindo mais a agências de inovação porque a gente tem um público maior de alunos ligados a elas, mas se você não está ligado, por exemplo, a uma agência de inovação, ao seu ambiente de trabalho, você vai observar o problema e você vai fazer um diagnóstico no seu trabalho de conclusão de curso. Isso é pesquisa participante. Pesquisação já é um pouco além da pesquisa participante. Então, quer dizer, a pesquisação é você fazer a proposta. Então, você faz um planejamento de pesquisa, você vai, você observa, você coleta os dados, faz o diagnóstico, você propõe uma ação de melhoria e aí depois você também faz esse diagnóstico verificando se essa ação de melhoria ela trouxe resultados ou não. Eu penso que, de repente, uma pesquisação também, ela vai se aplicar nos casos em que vocês propõem um novo produto, a proposta de vocês for uma patente ou alguma coisa nesse sentido. Então, a característica da pesquisa de vocês, na forma qualitativa, ela vai estar resumida nesses dois grandes eixos. Claro, gente, isso são dois eixos num universo gigantesco de métodos de pesquisa qualitativa e quantitativa. Então, assim, se você não se encaixar nesses dois eixos, a gente sugere que vocês derem uma olhada nesse material complementar, tente perceber outros métodos e aí conversa com a gente que a gente vai estar discutindo com vocês e vendo como ajustar cada pesquisa de vocês. Bom, todo esse material coletado, você pode se usar de uma análise de conteúdo. Então, você vai olhar esse material e vai tentar extrair as informações que sejam úteis para você fazer, então, essa tua proposta de pesquisa, essa tua proposta de novo produto, enfim. Para a gente coletar esses materiais, a gente segue por duas linhas, uma linha que a gente chama de questionários e outra linha que a gente chama de entrevistas. Os questionários, eles são respondidos pelo entrevistado, eles são autopreenchidos. Então, a gente tem que sempre cuidar com as perguntas que a gente elabora, para que as perguntas sejam claras, para que aquela pessoa que está respondendo o teu questionário ao ler aquela pergunta, ela tem a possibilidade de entender a pergunta e te dar uma resposta que te seja útil. Porque não basta também preencher um questionário com qualquer resposta e aquilo você não consiga aproveitar. Uma entrevista, por outro lado, já como o nome diz, é a conversa entre você, pesquisador, e aquela pessoa que está respondendo. Então, existe a conversa. Você, pesquisador, preenche o questionário. E aí você pode levar essa entrevista já com as perguntas prontas, que a gente chama de entrevista estruturada. Você pode levar essa entrevista com eixos principais de perguntas. E aí, a partir do momento que você vai conversando, que forem surgindo novas questões, você vai colocando essas questões. Ou você pode levar também um grande eixo, que a gente chama de pesquisa aberta, entrevista aberta, onde você conduz uma conversa sem necessariamente seguir um roteiro rígido. Então, assim, gente, como nós temos muitas especificidades, eu acho que não vale a pena a gente estar esmiuçando cada um dos métodos. Então, a ideia é que vocês olhem essa unidade 3, olhem os vídeos, olhem o material complementar, e tentem se identificar em uma dessas linhas. Aprofundem essas linhas, e aí a gente vai estabelecendo o debate, a conversa, o tirar dúvidas, individualmente, para que cada um consiga, na sua especificidade, do seu local de trabalho, ajustar um método desse para desenvolver depois, lá na sequência, quando a gente terminar todas as disciplinas, desenvolver o trabalho de conclusão de curso de vocês. Então, só lembrando, na nossa disciplina, a gente não desenvolve o TCC, a gente faz uma proposta para o TCC. Então, é diferente. Então, aqui é uma proposta que vocês vão desenvolver mais adiante. Tá bom? Então, fiquem à vontade, sempre que sentirem a necessidade de tirar alguma dúvida, entrem em contato, seja comigo, seja com o professor Azoraide, seja com os nossos tutores, que a gente vai estar sempre disponível para atender a todos vocês. Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! Legenda Adriana Zanotto